Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer aqui estar mais um vídeo com vocês aqui Estou aqui para dizer para vocês que infelizmente hoje sábado às 20 horas eu não vou poder fazer o sorteio da Caçadora Mais, tá? Vou deixar para segunda-feira, estou com visita em casa, então não vou poder ficar aqui com vocês batendo papo E acho que amanhã também não, amanhã e domingo também acho que não vou conseguir fazer esse vídeo de sorteio para vocês Então vou deixar para segunda-feira, às 20 horas a gente faz o sorteio ao vivo aqui para vocês da Caçadora Mais, tá bom? Muito obrigado, desculpa aí o incômodo, então até segunda-feira, valeu!